Camila Rodrigues trazendo aqui pra você informação. Ah, 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 não, não, ei Camila, é mais um dia de pegar no pé da Camila aqui. Hoje é comemorado o dia da pizza. Quem não gosta de pizza, que levante a mão, acho que ninguém vai levantar, é quase que unanimidade, né? Cada um escolhe um sabor, um recheio, aquela coisa, mas todo mundo gosta de pizza, né? E a Camila está aproveitando pra quê? Comer. Camila, dia da pizza, tem pizza? Com toda certeza, viu, Oloares? Nesse meu mais um dia difícil de vida de repórter, tô aqui numa pizzaria bem tradicional, que existe há 17 anos aqui em Goiânia, pra gente mostrar como é que ela é feita. Inclusive, vou pedir pro Bradó que mostra pra gente que tem uma ali no forno, quase pronta. Olha, e é rapidinho, ele acabou de colocar. Olha que delícia, gente, que eu vou almoçar. Ah, desculpa pra vocês que ainda não almoçaram, mas a vida é difícil às vezes pra algumas pessoas, não é mesmo? Quem é o dono da pizzaria? Eu vou levar, viu, gente? Calma. Quem é o dono da pizzaria é o Marcos, que tá aqui com a gente. Marcos, o pessoal aproveita nesse dia da pizza pra comer bastante, vem mais gente mesmo pra pizzaria, inclusive na hora do almoço, porque eu acho que é um alimento muito versátil, né? Dá pra almoçar. Até de café da manhã também rola, né? Tem aquela pizza no café da manhã geladinha que é uma beleza também, né? Mas o pessoal gosta muito, assim, de pizza também no café, almoço, jantar principalmente. No dia dos namorados é uma data que realmente emplaca mais. Bomba. Bomba mesmo, a pizzaria relota graças a Deus. E agora, nesse dia da pizza também, é uma data que pode ser comparada quase com o dia dos namorados? Pode, é uma data de muito movimento na pizzaria, né? A gente compara ao dia dos namorados, é um dia das mães mais ou menos. E aqui, inclusive, também é rodízio. Rodízio que é uma febre também em Goiânia, que a gente gosta bastante. É, virou tradição em Goiânia, né? Toda quarta e quinta-feira nós temos o rodízio aqui. O nosso rodízio é até diferenciado, porque ele encova petiscos, refrigerantes, etc. Maravilhoso. E aí eu vou deixar o Marcos cuidando da pizza, porque eu vou chamar o Lucas, que é o pizzaiolo, que eu vou falar pra ele montar uma aqui pra gente, Luares, assim, ao vivo. Eu lavei minhas mãos pra tentar manusear, mas sabe aquele rolê que você gira um negócio assim? Não é comigo não, meu rolê é comer. Vem aqui, Lucas, mostrar pra gente. Como é que é feita aqui a massa? O Lucas é pizzaiolo. Já tem muito tempo que você tá nessa área, Lucas? Sete anos. Sete anos. E qual que é o segredo primeiro? Pra uma massa é fina, eu gosto de borda, né? É uma bordinha crocante. Qual que é o segredo? Bom, é... Você fazer a massa mais... Pegar uma massa menor, abrir ela um pouco maior, deixar ela mais fininha. E a temperatura do forno tá bem quente pra sua massa ficar bem sequinha, bem assadinha, do jeito que você gosta. Ó, e o interessante também da massa de pizza, Luares, é ela precisa descansar, né? Ela não é igual a gente, né? Que é no doze, né? A massa, pra ela ficar gostosa e boa, ela precisa descansar. Aqui é um tempo de preparas. E uma coisa também que dá um sabor especial é massa fresca, feita do dia. No dia, no dia. Aliás, ela é um dia anterior, né? Que ela é massa prolongada. Fermentação prolongada. Isso. Aí a gente vai... Isso por conta da fermentação, né? Isso, da fermentação. E aí ele vai abrir aqui pra gente, vai montar. Um dos sabores que mais saem, inclusive é o que tá assando ali pra gente, é o de calabresa. Mas aqui é muito versátil. Vai do gosto do cliente também. Ele pode mesclar, é do dia que ele quiser, pode montar do jeito que ele quiser. Isso, a gente tem quase 70 pizzas aqui, 70 sabores de pizza. Bacon, ó que delícia, não pode faltar. Presunto, frango, azeitona que é bem tradicional, molho e vários outros ingredientes que vocês estão acompanhando aí. O Lucas tá abrindo aqui pra gente. Ô, Lora, você sabia que a pizza, ela surgiu com os egípcios há 6 mil anos atrás? Eles fizeram a massa e depois que chegou na Itália, foi que a gente... Que virou a pizza do jeito que a gente conhece, né? Os italianos adicionaram os ingredientes que a gente adora, que é o molho de tomate e também esses outros ingredientes. E aí virou essa febre, né? Eu acertei nessa história, Lucas? Tô, acertou. Aí até chegar aqui no Brasil e a gente colocar o nosso tempero especial, né? Nosso jeitinho brasileiro de pizzas mais recheadas, né? O que a gente gosta é disso, né? Muito recheio. É, muito recheio. E aí, tem algum sabor aqui que é diferentão de todos, que o pessoal fala, nossa, essa daqui, a gente, vamos ver se vai dar certo. Tem, tem sim. É o jeitão brasileiro. É a pizza tudo, ela total. Ela vai tudo que tem na bancada aí. Gente, tem uma pizza que é de tudo. Vamos fazer essa, então? Bora. Olha eu já. Eu já tô, ó, pensando lá na pizza tudão. Oi, Lolo. Agora, quantos por cento pede com cebola e sem cebola? Porque eu ouço muito isso em pizzaria. Sem cebola, por favor. Quantos por cento aí? Ou sem azeitonas, né? Sempre tem aqueles chatinhos que ficam escolhendo demais. Quantos por cento pede pra pôr cebola e não pôr cebola? Ô Lucas, o Loro está falando aqui que tem um povo que gosta de falar, ah, não, não gosto disso, tira isso, tira isso. E aí, o Loro está falando de quem não gosta da cebola. Quantos por cento do seu público aqui que fala, não, eu quero essa, mas tira a cebola? Trinta por cento, mais ou menos. Nossa, é muito, né? É muito, é muito, é muito. Gente, para com isso. A cebola dá aquele toque especial. É o ingrediente secreto da pizza. Para com isso. Ô Lores, eu particularmente gosto de tudo que vem na pizza. Não peço pra tirar nada, né? Já escolho o sabor, não peço pra tirar nada. E assim, a gente agora tá vendo um ingrediente que pra mim, meus queridos, não pode faltar nem na pizza doce, que é o queijo. E queijo, ele tem que vir com vontade, assim mesmo, ó. Desse jeito aí, muitas fatias. Agora, Lucas, não é possível que tenha alguém que peça sem queijo. Perde também. Ah, só tá de brincadeira. Perde também, porque tem muita gente alérgica também. Ah, não, esses aí, desculpa, gente. Tudo bem, os alérgicos eu respeito. Mas agora, a pessoa que não tem alergia e pedir sem queijo... Ah, aí já, né, já é demais. Mas aqui, então, vocês fazem mesmo pra essas pessoas que são intolerantes também, né? Faz, a gente inventa pizza aqui na hora, se o cliente quiser também. Maravilha. E pizza diet, diet não, light. Essa aqui é pra fitness. Ai, cheguei da academia, malhei demais, não quero, né, aumentar aqui o panseps. E aí? Tem? Tem também. Tem gente que vem que pede a massa, o molho e o frango. Ai, gente, e uma alface. Bem a cara do Yuri. E salpica uma alface assim por cima? Brincadeira, gente, sem alface, né? Só se for depois, né? Quem sabe? É, mas um pratinho especial depois, né? Ou uma entradinha, né? É isso, gente. E aí, ó, enquanto o Lucas tá montando essa daqui, que é a nossa tudão, que eu falei pra ele colocar todos os ingredientes possíveis, inclusive a cebola. Pode pôr cebola à vontade, viu, Lucas? Tá bom. Você gosta de cebola? Eu gosto. Pode colocar, assadinha, delícia. E vamos ver a nossa que já tava pronta, que já estava assando, essa que é a de calabresa, que é a minha preferida, é o meu sabor preferido. Inclusive é um dos que mais sai aqui, né? Hoje é o que mais sai, é o carro-chefe da pizzaria, hoje é a calabresa. Pizza mais tradicional, né, dos brasileiros. Agora, então, vamos cortar e vamos ver aquele puxe-puxe do queijo e vamos experimentar também, né, o Loares, pra ver o sabor da pizza, que é um alimento milenar, vamos dizer assim, né? Que a gente abrasileirou a pizza, colocou nossos ingredientes, nosso toque especial. E aqui, ó, no rodízio, como é que eu faço em rodízio pra caber mais? Come fatia pequena, meu irmão. Você vai comendo pedacinho por pedacinho, que você experimenta todas do rodízio. Ó, vamos experimentar agora. Peraí, Yuri, peraí, Yuri. Tô pegando ali um talherzinho pra gente pegar. Ah, e pizza é boa também, dá pra comer na mão. Cadê? Me dá só um guardanapo. Ou sem mesmo? Tem? Vamos lá. E aí, o Loares, o segredo do sucesso é experimentar assim, ó, quentinha, na hora. Ó que delícia. Ai, ai, desculpa, viu, gente? Passar essa vontade em vocês, uma hora dessa no almoço. Hum, vamos lá, vamos experimentar. Hum. Só um minutinho. Hum. Nossa. Passando o teste? Boa. Nota de 0 a 10? 100. O pessoal tá perguntando valores. Nossa pizza aqui é a partir de 94 reais e 90 centavos. Uma pizza grande, com 10 fatias, como eu disse, façada no fornalenha, que é o nosso diferencial. A massa é fresca, que não é pré-assada. E toda a estrutura de atendimento que a gente tem também pra agregar aos clientes. Maravilhoso. E aí, o Loares, tem o rodízio, o rodízio tem um outro valor, porque assim você experimenta e conhece as pizzas da casa. Exatamente. Nosso rodízio aqui é um rodízio diferenciado, que ele vai todas as pizzas tradicionais do cardápio. Além disso, a gente coloca também os petiscos, né, que é a batata frita, que é os bolinhos, e também o refrigerante, que também já é incluso. Por 59,90 por pessoa. E com a minha vontade. Arrasou, e ó, esse aqui é o tipo de rolê que eu gosto, viu? Quem quer me convidar, quem quer fazer repórter feliz, chama pra comer. E paga a conta, que aí tem esse toque especial também. Oi, Lolo. No rodízio, qual foi o recorde aí de quantas pessoas comeu assim, que já olhou, quantos pedaços de pizza. Qual foi aquele cliente que deu um prejuízo danado num rodízio? Quantos pedaços? O Lolo está perguntando qual foi o cliente que mais comeu aqui no rodízio, que deu aquele cliente que deu prejuízo mesmo. Qual foi a quantidade maior de pedaços que você já serviu pra uma mesma pessoa no rodízio? Tem um cliente nosso aqui que ele se dá prejuízo mesmo, né? É um grande cliente nosso. É o Dahmer. É o Dahmer. Já comeu até 17 fatias de pizza. O quê? 17 fatias dessas, assim, normal? Um pouco menor. Um pouco menor, rodízio recorta menor, justamente pra dar oportunidade à pessoa comer mais sabores, mas é bem recheado da mesma forma. Ô Luarez, eu vou falar pra você, é de não acreditar, né? Como é que consegue comer 17? Mas sim, existe essa pessoa que inclusive bate meu recorde. O meu recorde é um total de duas fatias. Brincadeira. No rodízio é claro que eu como mais. Brincadeira. Agora, uma pizza normal como essa daqui, uma fatia desse tamanho, eu como duas. Agora, num rodízio, que é metade dessa daqui, basicamente, eu como umas sete, oito, por aí. Oi, Lolo. Ô, Camila, 17 pedaços do rodízio, ela é mais fininha. Mas isso equivale o quê? A quantas pizzas grandes? 17 pedaços, por exemplo, equivale a quantas pizzas grandes? Se juntar os 17 pedaços que são oferecidos aqui no rodízio, dá uma pizza grande ou mais de uma? Dá mais de uma pizza grande, porque as pizzas são 10 fatias, né? Então, duas pizzas grandes dariam 20. Ele comeu quase duas pizzas grandes. Quase duas pizzas grandes esse senhor consegue comer e sai daqui feliz, ainda pronto pra uma sobremesa? Pede pra pedir a sobremesa, justamente, e fala que amanhã eu volto pra repetir. Misericórdia. Esse aí tem que malhar muito, viu? Pra queimar essas calorias. Ó, a nossa, já pra finalizar, a nossa, que é o nosso x-tudo, praticamente, de pizza, está pronta. E eu fico por aqui saboreando e ó... Ai, ai, desculpa. Hum, que delícia. Hum, um beijo pra vocês. Vou levar, eu acho. Se sobrar, né? Camila, obrigado, obrigado pessoal aí da pizzaria. Dia da pizza, sai pra comer pizza, é muito bacana. Eu, particularmente, eu gosto de pizza gelada, pizza amanhecida, né? Você guarda ali aquele pedaço que sobrou, aquela coisa toda. Eu adoro pizza fria, pizza de geladeira, é muito gostoso mesmo, né? Obrigado, Camila, a todos os... Ó, salivei. A todos os amantes da pizza, né? É muito bacana mesmo, a gente... É uma comida rápida, gostosa, agrada quase todo mundo. E tem de todo jeito, né?